Seus personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontatot3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Fala, cavaleiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, gente, hoje a gente tem muita novidade no nosso joguinho. Inclusive, a gente vai rodar o Gato Full também, entendeu? Eu tô com 700 e poucas gemas ali, eu quero ver com quantas eu vou ficar. Porque é 100% de certeza do Asmita chegar agora quarta-feira pra gente, e eu vou fazer um membro, uma gema. Creio que eu vou ficar com 900 gemas, então tipo, sei lá, gastar 200, 300... Compreensível, entendeu? Ainda vai dar pra fazer o Gato Full, mas que véia, eu acho, né? Vai depender de quantos membros, né? A gente tá lá, se eu não me engano, com mais de 450 nesse momento. Ainda bem que a galera virou antes, porque se virasse depois eu tava ferrado. Mas vamos ver como é que vai rolar, beleza? Então sejam bem-vindos aí, e vamos nessa, gente. É aquilo, pessoal. Acaba que eu nunca peço e tal, porque eu posto muito mais conteúdo das lives do que vídeo propriamente dito e tal. Mas deixem seu like aqui no vídeo, pra dar aquela força, né? Esses vídeos aqui dão um trabalhinho, porque a gente tem que garimpar conteúdo de tudo quanto é lugar, então já sabe, né? Ó, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é que tá saindo vídeo todos os dias, tá? Mas não dois vídeos igual saiu o mês passado. Aquilo ali foi um teste e tal, e eu expliquei pra galera o porquê que eu parei. Acaba que eu, cara, postando um vídeo eu fazia 450 mil visualizações mensais. Postando dois eu tava fazendo um milhão praticamente. Porém, a receita vinda de anunciantes tava quase a mesma, entendeu? Então, sei lá, pra mim realmente não fazia muita diferença, entendeu? Só tava me cansando muito, porque eu passava o dia inteiro renderizando vídeo, não sei o quê, e tinha que criar conteúdo de onde não existia, entendeu? E aí, voltei a postar um. Então, se vocês perderam algum vídeo aí dessa semana, deem uma olhadinha lá, beleza? Aí aqui, o banner, né? O Asmita de Virgem aí tá chegando pra gente, né? Como eu mencionei, tá saindo vídeo essa semana. E essa semana, inclusive, um desses vídeos foi eu falando sobre o Asmita, meio que explorando as habilidades do personagem, se é ruim de fato ou não, entendeu? Se é só fogo de palha da galera. Então, se vocês quiserem assistir lá, já sabe, né, cara? Então, bannerzinho da semana, quarta-feira agora, Asmita pra gente. Lembrando, gente, que eu deixo a intro aí no início do vídeo e tal, mas eu nunca, sei lá, cara, é muito raro, na real, eu falar, né, que eu arrumo as contas da galera. Ontem acaba que eu arrumei as três contas que faltavam aí, e eu tô completamente zerado, né? O desconto que ia ficar, no caso, uma semana só, eu vou manter, porque ficou um valor legal, e a galera também curtiu. Então, se vocês tiverem interesse aí em deixar, no caso aqui, a conta organizada em relação aos personagens, entendeu? Pô, você... Eu tô dando o exemplo aqui da escalação, mas, pô, você ter os bonequinhos todos cosmados certinho, você entrar aqui no dividir e ter poucos cosmos pra você poder farmar futuramente novamente, né? Já sabe, é só entrar em contato comigo aí pelo meu e-mail. Eu adicionei um serviço também, que já tem há um bom tempo, mas é em relação ao inventário também. Às vezes, seu inventário tá lotado de lixo, e você não consegue abrir... Cara, você tenta, sei lá, velho, tu tenta abrir uma caixa dessa aqui, aí, como ela dropa vários itens, você não consegue abrir, entendeu? Então, tipo assim, pra deixar um inventário organizado também, tem esse serviço lá. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? É bem fácil mandar um e-mail, né? Entra no gmail e bota lá, escrever para, lá o contato3.gmail.com Eu passo lá a tabelinha de valores, bonitinho, né, e tal. Então, já sabe, né, gente? Além disso, a gente tem a skinzinha do Doku Divino, furry, né? Os caras tinham me mandado lá na live e tal, só que eu não consegui fazer vídeo sobre, porque tinha muito conteúdo pra postar, mas temos aí a skinzinha. E, cara, sinceramente, essa coisa aqui, em comparação ao... a skin do Contra Returns, é tipo assim, é muito superior, sabe? É algo na pegada da China, lembra? Que tem a skin do Shondosapuri e tal. E acaba que o Shondosapuri, ele aplica um efeitinho em campo, que é tipo um foguinho. Será que, sei lá, o Meteoro, ao invés de Meteoro, ele vai tacar lança no cara? Porque, né, mudou a animação. Peraí. Ah, tá. Na do Doku Divino, ele tá com os dragões. Aí, na skin do Contra, são os Meteoro... É, provavelmente ele vai tacar as lanças, cara. É tipo... Meu signo, irmãos. Essa aqui... Sei lá. Eu gostei, cara. É bem... Pra galera que não tem, ou já tá voltando pro jogo depois de um tempão... Lembrando, gente, que se você tá voltando pro jogo depois de anos, ou ficou parado um tempão, tem vídeo aqui no canal falando se vale ou não a pena, tá? E lá eu dou muitas dicas e jogo a real pra vocês. Bota aí no YouTube. Lá o vale a pena jogar. Algo do tipo Sensei Awakening. Entendeu? Mas... Eu tava falando que em relação ao Contra, cara. Sabe? O Docão Rambo. Sei lá, velho. Eu, sinceramente... O Xiong é o Rambo, na real, né? Mas é... A do Docu fofinho aí, Fairy e tal, é bem superior, sabe? Sinceramente. Mas muito mais. E a gente tem a grande novidade também, pessoal, dessa semana, que é o Hada. Né? O Hada do Lost Canvas. A galera... Eu ia fazer um vídeo sobre e tal, mas acabou que não rolou. Mas o pessoal... Tipo assim, vazou. Né? Essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagem não. Esse vídeo, né? Tipo... Desse quadrado aí. Igual vazou de personagens anteriores. Preto, no caso. Tava tudo preto. E aí, algum artista lá no Twitter desenhou, né? Por cima e tal. E a galera me mandou. Eu não tenho como... É... Mostrar aqui quem que desenhou. Porque eu realmente não sei da onde a imagem veio. Mas o pessoal me mandou aí. E acaba que ele... Ele desenhou por cima meio que completando, entendeu? E é aquilo, cara. Eu tava lendo com o pessoal as habilidades do Hada em live. Meus amigos... Boneco... Parece ser bem... OP, entendeu? O cara continuou lutando depois de perder o coração. Entendeu? Ele tem uma skill lá que é tipo o Shira Tensei do Pain. Sabe? Aquela que você meio que puxa o cara e depois você joga ele... Ele... Ele pra longe. É basicamente isso, entendeu? Só que... É tipo um... Um canhão de som. Sabe? Ele meio que... Cara, é um negócio louco. Entendeu? E tipo assim... É aquilo, né? Provavelmente... Creio eu que ele vai vir como Rank S. Mas se ele viesse como EX... Eu não duvidaria nada não, gente. Seriamente. Até porque ele usou o... Ele despertou a sapuri dele com o sangue de Hades, né? Um negócio assim. Virou um Deus. Amigo, o bicho é sinistro. Entende? Então, pra vocês não perderem essas novidades, sempre acompanha a nossa live. Acontece todos os dias às 8 horas da noite. Aqui no YouTube. O link sempre fica aí na descrição pra vocês. E é bem bacana porque eu crio muito conteúdo com a galera lá. A gente joga muita coisa. Então, já sabe, né? O link tá aí na descrição. Beleza? Gente, vamos... Vamos rodar o nosso gato agora. Já passou da hora, né? E vamos ver quanto que a gente consegue. Eu falei semana passada pra vocês o quê? Gente, aproveitem que a Torre do Selo chegou antes do gato numa semana anterior e comprem os passos nessa semana. Pra quê? Pra na segunda semana você só zerar a torre. Quem seguiu a Cal vai conseguir, às vezes... Pô, se você não tava com o gato full ali e faltava pouca gema... Cara, só com essa dica você conseguiu, né? Umas 40, 50 gemas aí, tranquilo. Eu passei a Cal. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu agora, né? Vai acabar... Vai acabar chupando o dedo aí, né? Então, eu vou zerar a torrezinha agora nessa segunda semana, né? Eu comprei os dois passos lá com 300 diamantes. Beleza? Mas eu também não precisava, né? Porque eu já tinha o gato full. Inclusive, vamos... Comprar aqui os tickets. Aí, ó. Beleza. Não tem nada pra pegar aqui, não. Ah, faltou uma peça pro reparo do meu escorpião. Daqui a pouco a gente dá uma atualizada ali pra ver se vem. Mas o que eu peguei mesmo foi a caixa, né? E, pessoal, eu quero saber quantas gemas vocês vão pegar no gato. Tá? Comentem aí. Ah, Lau, pô. Fui de tantas gemas pra tantas gemas. Né? Vocês vão ver ali quanto que eu vou pegar e tal. Então, não esqueçam de comentar, tá? Eu preciso muito do seu comentário nesse momento pra eu calcular a média, né? De como foi o gato do mês desse mês, no caso, né? Beleza. Ó, a gente tá com 700 gemas certinho. Então, vamos ver com quanto a gente fica aí no total, entendeu? E vamos lá, meus amigos. Vambora. Ó, eu posso ir de 20 a 28, né? Esse número aqui vai ser fácil de guardar porque, pô, eu tava com 700 certinho, né? Agora eu posso ir de 30 a 48. Ah, beleza. Início, né? Tá tranquilo. 150 a 100... Esse aqui era quanto mesmo? Pera aí que eu me perdi, velho. Esse aqui era 65 pra 88. Peguei 72. É, 7. 150 pra 188. Pô! Caramba, velho. Pô, peguei mais da metade. Nossa! 240 pra 288. Essa aqui deu uma flopada legal. Mas 330 pra 388. Nossa! Que isso! De novo! Meu Deus! Agora 500 pra 588. Posso pegar 88 gemas, velho. Nossa! Ah, não. Pera aí. É 550? É 500... Meu Deus do céu! Seu, cara. Nossa senhora, velho. Caraca, velho. Peguei 58 gemas, cara. E agora a melhor de todas, né? Que a gente pode pegar aqui até 228 gemas. Que é 660 a 888, né? Vamos lá. Peguei 60. É, tá. Podia ter vindo um pouquinho mais, né? Mas tá. Beleza. Então, a gente pegou aqui, gente. 186 gemas no total. Entendeu? Só que, né? Depois que eu terminar ali a torre do Doku, que eu mencionei pra vocês agora há pouco, eu vou ficar com 920 gemas. Mais ou menos. 910. E eu ainda tenho os diamantes. Então, sabe? Tá tranquilo, cara. Os diamantes eu posso juntar pro gato de flores finalmente, né? E o nosso gato tá full zaço, irmãos. Nossa, velho. Caraca, cara. Pô, a gente quase chegou em mil gemas desse mês, hein? Pô, faltou pouquinho, cara. Me... Tá, beleza. 887, irmãos. Caraca, cara. 900 gemas eu sei que eu chego hoje, entendeu? Terminando ali a torre do Doku e tal, bonitinho. Mas... Estamos praticamente com... Cara, esse foi o mais perto que eu cheguei na minha vida de mil gemas. Sabe? Foi, tipo... O mais perto, assim, disparado. Bacana. Bacana. Meus amigos, eu acho que é isso, tá? Acaba que... Vocês quiserem participar da nossa livezinha quarta-feira, já sabe. Um membro, uma gema, né? A gente vai fazer. E lembrando, mais uma vez, se tiver interesse aí que eu arrume a sua conta em relação a Cosmo, arrumar a mochila, entendeu? Organizar os personagens, de fato, e tal. Às vezes você tá com dificuldade pra jogar. Já sabe, meu e-mail tá na descrição aí. Lá o contato 3, arroba os e-mail.com. Chama lá, que a gente tá com um desconto que não é mais um desconto. Eu vou manter esse preço mesmo, porque a galera curtiu, né? Então, já sabe. Valeu? Então, ó. Muito obrigado mais uma vez aí, pessoal. Comentem quantas gemas vocês conseguiram no gato aí. E amanhã... Amanhã não, né? É, amanhã. Porque hoje não tem live. Amanhã eu tô de volta. Beleza? Então, ó. Muito obrigado mais uma vez. Valeu e fui.